Um travesti disse ter sido agredido na saída de uma boate em Campos, lá no norte do estado. Ele registrou um boletim de ocorrência e contou o fato nas redes sociais. Acompanhe aqui. O travesti Yasmin Fazoli, de 27 anos, ainda se recupera da agressão que sofreu no estacionamento desta boate. Ele contou que foi enforcado pelos seguranças da casa noturna e com uma barra de ferro eles deram vários golpes na cabeça dele. Deu uma gravatada e me expulsando para fora da casa de show, me enforcando, fiquei muito sem ar, entendeu? Não estava conseguindo respirar na hora da gravatada dele, pedindo que ele me soltasse, mesmo assim ele não me soltou. Usei minha mão para tentar puxar dele, ele falando para não usar unha e eu gritando, me salta, me salta e não quis me soltar. De acordo com a vítima, uma funcionária da casa noturna teria pedido para ela usar o banheiro masculino ao invés do feminino. O travesti então retrucou e disse que não iria sair, já que havia usado o espaço em outros eventos e não teria tido problemas com isso. Tentei passar para ele porque não ia frequentar banheiro masculino, por estar sofrendo bullying dentro do banheiro, até às vezes mesmo agressão dos próprios meninos, entendeu? Que tentam abusar da gente, entendeu? De piada, essas coisas todas. E ele não quis me ouvir. Yasmin foi socorrida para o Hospital Ferreira Machado, levou seis pontos, ficou em observação, foi liberada e em seguida registrou um boletim de ocorrência na delegacia. A vítima desabafou nas redes sociais, disse que passou por um constrangimento horrível e pediu apoio de outros travestis. Todos estão me apoiando. Quero agradecer a todos aqui de campus, de fora também, do Rio de Janeiro, de vários lugares que estão me apoiando. Estão sendo super legais comigo mesmo, entendeu? Dando maior força para mim não desistir, correr atrás dos meus direitos. Estou lutando para a minha integridade, entendeu? O caso está sendo investigado pela 134DP, Delegacia do Centro de Campos. Olha, na semana passada teve um caso de violência contra dois travestis lá na região dos Lagos. Agora isso acontece, se repete mais no norte do estado. Alguma coisa tem que ser feita porque dessa maneira não pode continuar de jeito algum. Delegacia do Centro de Campos